beleza galera olha essa Ducato ó show de bola aí vou falar para vocês assim pô Bruno esse farol tá zerado bonitão galera esse farol aqui foi o primeiro farol que eu fiz para cliente eu fiz o da minha van fiz o da van do meu cunhado e fiz o primeiro farol para cliente foi esse farol aí ó o Marco aqui ó ele é motorista aí do tio Arthur ele que anda com essa van a gente fez aí o projeto olha aí que top aí ele depois de uns dois anos ó o Angel é o mesmo a barra é o mesmo só trocou lâmpadas que com o tempo queima não tem jeito mas funcionando perfeitamente a gente veio ali Bruno vamos dar uma cara nova nesse farol vamos fazer só a máscara negra tá aí ó máscara negra pintou a gradinha de preto também deu um talentão nas rodas ó ó ó que show você tá maluco mano ficou top e olha aí show de bola show de bola aí ó quem pergunta se dura se não dura já tem uns dois anos aí pelo menos no mínimo funcionando tudo perfeito tá aí mais um projeto da hora aí uma repaginada é nóis valeu falou e aí 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 e aí